O que é a sua produção? Sou Alexandre Leripe, co-fundador do Sumar, uma plataforma de comércio justo da agricultura familiar, nascida em Santa Catarina e atualmente operando em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Nós iniciamos em setembro do ano passado com oito famílias produtoras e três compradores. Atualmente operamos uma base com mais de 1.600 agricultores e 103 compradores. Em nove meses de operação, nós conseguimos aumentar o ticket médio de R$ 200,00 por compra para R$ 8.000,00 recorrentes. E conseguimos mais de 50 famílias que já comercializam regularmente pela plataforma. E ainda conseguimos medir o impacto na remuneração, que é o principal objetivo do SUMAR. É qualificar agricultores para que eles acessem mercados mais justos e que remunherem melhor. Com os nossos primeiros resultados do tipo série histórica, nós estamos conseguindo remunerar em média 27% a mais dos agricultores. E ao mesmo tempo oferecer um produto mais fresco e 7% mais barato para os compradores. São dados médios, menores do que os dos nossos testes, mas eles já mostram regularidade, porque nós estamos falando de contratos longos, compras programadas com entregas fracionadas. E isso leva o SUMAR, busca a parcerias e convênios com cooperativas e associações de agricultores, para que nós, por um lado, tenhamos volume, por outro lado, tenhamos capacidade também de empoderar e de fazer com que cada família ajude, de certa forma, a outra, a fechar um pedido grande. Coisa que cada um sozinho não conseguiria. Nosso principal objetivo, e o que nós entendemos que seja a principal contribuição do SUMAR, é objetivamente aumentar a renda do produtor rural brasileiro, principalmente do agricultor familiar. E nós nos baseamos num indicador que menciona que R$ 1.800 mensais seria uma renda digna para uma propriedade rural familiar brasileira. O SUMAR, ele trabalha com o objetivo de fazer cada família que trabalha conosco alcançar os R$ 2.000 de renda mensal. Então, é por aí que nós trabalhamos, os desafios são muito grandes, mas, aos poucos e com muitas articulações, jamais sozinhos, a gente tem conseguido já criar resultados concretos e que nos animam a dar o próximo passo e a expandir o SUMAR para outras regiões, onde nós tenhamos agricultores familiares em busca de mercados mais justos, mas também compradores regulares, como hotéis, restaurantes e cozinhas industriais, em busca de produtos frescos, produzidos localmente, rastreados e saudáveis. Esse é o SUMAR. Esse é o SUMAR.